O bichinho tem oito aninhos, tem esse bichinho E é o terceiro filho que tá brincando com ele, olha lá Olha como é que ele canta, olha Olha a carinha dele Ele fez um aninho, o Gaguel E é o terceiro filho a brincar com o bichinho Tomara que ele, eu tô filmando Porque se ele não passar desse filho, pelo menos a gente vai guardar a lembrança Foi um presente que eu dei no dia dos namorados pra minha esposa Quando eu tava namorando Olha lá, é, o Gaguel não sabe andar não Mas a gente segura nas coisas já, olha lá como é que ele dança Olha aí De novo, Gaguel Ó Dança, Gaguel Esse bichinho tem quase dez anos, vocês acreditam? Ele já tá até meio amarelinho, ó O focinho Muito legal, né, Gaguel? Gaguel tá dançando ali Gente, esse bichinho tem quase dez anos Foi no dia dos namorados que eu dei pra minha esposa Muito legal, olha ali Ó E o outro filho tá ali, ó, jogando, ó Olha aí, né? Dá um tchau, pessoal A bagunça tá no quartinho deles Esse é o outro filho, ó Ele já se desinteressou do bichinho Mas é muito legal, né? Quase uma década o bichinho tá dançando aqui em casa Ó Muito boa, última vez Eu gostei tanto, ó Olha que legal Olha o Gaguelzinho Fez um aninho ontem Muito lindo, né? É uma gracinha, né? Muito bonito mesmo Esse bichinho tem quase nove anos Oito anos e pouco E ele faz parte da nossa família Né, gente? Olha lá Todo mundo na baguncinha Olha a baguncinha do quarto deles Muito legal, gente Um beijo no coração Beijo no coração, não Um beijo em todos os rostos e corações do mundo Esse beijo no coração é chato, né? Mas é muito legal esse momento Bichinho que eu amo Muito legal Muito obrigado aí por estar se inscrevendo no meu canal Eu faço muitos vídeos de propaganda E tem hora que tem que dar uma relaxada, né? Gente Parabéns aí por ter Por estar comigo Você só vai ganhar Só tem a ganhar Porque eu sou um profissional E hoje eu tô desestressando com os videozinhos Aleatórios Os vídeos da minha família Até aquele do posto de gasolina Muito obrigado aí Tá? Por estar comigo o tempo todo E olha o som do Tigre Ó Ó Eu vou ser banido por direitos autorais Essa música tem direitos autorais Vou botar aqui na mesa Vou devolver o bichinho pra você, tá? Aqui, filho Tchau, filho Dá tchau Tchau, tchau Tchau Tchau